Já imaginou você ter amostras, ter modelos de macramê ainda mais elaborados do que esses que eu já ensinei para vocês até aqui? Em todos esses anos que a gente vem fazendo macramê, que a gente vem convivendo com esta arte, eu sei que eu já te encantei, que eu já te deixei deslumbrada com esses modelos, mas eu tenho ainda mais peças para te mostrar, modelos maravilhosos que eu quero que você esteja comigo. Então aguarde porque logo logo você vai ter um convite especial para você. Me aguarde porque daqui uns dias eu estarei te convidando para fazer parte desse meu novo empreendimento, ok? Te aguardo e eu espero que você também esteja bem ansiosa para conhecer o que é que eu estou fazendo agora. Tchau.